Helicóptero loucado, tá de gel eterno Tipo turista de cota que faz o mapa aéreo Sobreboa a favela, pede rasante pro piloto Registra a vista panorâmica pra invadir o morro amarrado Numa árvore vai sangrar inimigo Sangue atrai rato e inseto, vai ser devorado vivo Presidentes não fazem batalha diplomática Cazé o aperto de mão das nações civilizadas Quem passou por baixo pra vender os passes Quer Chrysler? Comprar na Rodeio Drive Peque chimpanzés, faço experimento Sem frio alimentado, bom comportamento Tire a comida com termômetro no zéreo mais forte Abri o crânio do mais fraco e come o cérebro Enquanto no bar eu tinha um mendigo, um pão com manteiga Com o dono quebrando na sua cara, vasilhame de cerveja, hotel de luxo Jogam comida no lixo, toneladas sem prazo de validade Vencido por isso tem refinária de pó atrás da parede falsa Comprensa balança, depósito de arma Por isso a puta põe no ramo e bolsa extra pra roubo E Chanel vira carniça no banco de couro O sangue é a carga da caneta Bic Que escreve as memórias do apocalipse Na campanha do candidato, 20 milhões são gastos pra ganhar 600 mil em 4 anos de mandato Será que é nova irmã do seu novo papa? Que por amor ao povo tem preju no caixa Juiz mata juiz, padre mata padre São 27 estados em combate Chutam Nossa Senhora aparecida no culto Quebram sua estátua com palavrões e insultos A cada 5 dias a loja é roubada Seguro triplicou, a pólice não é renovada Via lavagem estomacal da mãe que quase se matou Porque o filho foi transferido pro interior Tapar no rato de farol que pulou o muro Ridículo e público devolvendo os bagulho O ladrão de ponto 50 e tira essa giratória Nunca tá venda do tio que financiou um coça no mundo Sem arma ou mercê de ouvir a agressão Mortos viram feridos, tragédia Discussão se o paroco ganha Sem por missa fúnebre celebrada Comprava casa na praia, aliás Comprava praia uma bandite Suzuki desce, cuzão não discute Matou na capacetada, soco, chute Hoje a estratégia de defesa vai ser montada Por quem foi puta do Bahamas antes de ser advogada H47.50R15 Escrevem as memórias do apocalipse 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 Não vim apostar, cala a boca, vaca histérica Meu prêmio da Mega Sena tá no caixa da lotérica Pra nós as ações da bolsa de valores É catar uma lan house com cem computadores Minas sem autoestima, noite rola e whisky De manhã farmácia e pilula do dia seguinte Se acha briga e te bargoe É o lanche da banca com vinte e cinco Só pelan que mande seis Criança, o DJ deu bonde no papel Acabou o squash Vão cortar as tuas mãos Fimbo, back to back O forno crematório Espalha cinzas como gripe Anuncia a queda das fabilônias Tambor é alfaville Não importa os velórios emburtidos Na sua nota por ela Dão a mão da filha A xoxota juiz vira drag pelo cifrão Põe cílios e o pit boy que atropelou Cinco é absorvido Testemunha chegada da perua funerária Mãe gritando não fecha o caixão Sedado analfabeto sonhando Escrever seu nome e a criança sonhando com Todd Danone A aquarela do Brasil não é a do Ari Barroso É a do capeta protegido no endereço novo Que quando vai pro fora é burgui metralhadora Pra estirpar a língua podre da sua boca